Vecina, a gente ouve falar da importância disso quando falta sangue ou hoje. Falta uma campanha constante para isso? Não, com certeza nós temos que ter uma campanha constante. A doação de sangue, ela não é remunerada. Existe uma lei que está sendo discutida aí, mas por enquanto ela não é remunerada. E sangue não tem outro jeito de conseguir, senão através de doação. E exige a necessidade de pessoas que vão fazer grandes cirurgias ou sofrem acidentes de ter acesso a sangue. Então é fundamental que os bancos de sangue, os hemocentros, mantenham o estoque para regular, principalmente nesses momentos em que cai naturalmente a doação, por causa das festas. As pessoas vão viver uma outra vida e acabam não doando sangue. Então, neste momento, é uma questão bastante complicada. E se o povo não doar, vai faltar e pessoas vão morrer por falta de acesso a sangue, e, particularmente, hemácias. É uma questão cultural também? Eu acho que aqui no Brasil, não. O Brasil tem uma boa estrutura de doação de sangue. Nós temos muito bons doadores de sangue. Existem, nos grandes bancos de sangue, doadores que são doadores frequentes, doam três, quatro vezes ao ano. Eu acho que isso não existe. O que tem é que, quando você aumenta um pouco a atividade hospitalar, faltam um pouco doadores. E por isso que todas as pessoas que se internam, elas convocam doadores para fazer a reposição do estoque de sangue que, eventualmente, seja utilizado naquele paciente. Certo.